Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursosus.com.br e a gente vai conversar mais um pouco sobre direitos humanos. E hoje a gente vai falar rapidamente sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher. É uma convenção internacional que busca, visa, de alguma maneira, tentar eliminar a discriminação de gênero, exatamente, discriminação em relação à mulher. É uma norma internacional, ou melhor, uma convenção internacional, cuja maior preocupação é estabelecer ou restabelecer o tratamento isonômico, a isonomia entre homens e mulheres na sociedade contemporânea. Esse é o grande legado, talvez a grande função dessa convenção que procura necessariamente igualar homens e mulheres. É o mínimo, né? Vamos lá? Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também conhecida pela siga CEDAL, CEDAL, né? Foi adotada pela Resolução 34 barra 180 da Assembleia Geral da ONU em 1979. A ONU adotou essa convenção em 1979, tendo em vista a persistente manutenção da discriminação contra as mulheres. É interessante a gente observar por esse dispositivo que a discriminação contra as mulheres não é exclusividade no Brasil, não é exclusividade do povo brasileiro ou do Estado brasileiro. A discriminação contra as mulheres acontece no mundo, é lógico, em maior e menor grau, dependendo da evolução social de cada país. O Brasil, eu acredito que está aí na média entre discriminação das mulheres. Não é o país que mais discrimina mulheres por serem mulheres, mas tampouco é o país que menos discrimina. Acho que a gente está no meio termo aí. Não que esse meio termo seja bom, é péssimo, é horrível, é horroroso. A gente deveria figurar na lista, no rodapé, os que menos discriminam ou que não discriminam mulheres. Isso é um traço não só social contemporâneo, mas isso é um traço do ser humano. A mulher, na história da humanidade, ela sempre foi colocada em segundo plano. Sempre foi colocada em segundo plano. Se você observar, desde a época das cavernas, o homem tem prevalência. Por quê? Força física. Infelizmente. Apesar da mulher, tem muito mais tutano, tem muito mais tato, tem muito mais habilidade do que o homem para a solução de problemas. Isso é muito interessante. Existem diversas religiões, inclusive, que reforçam a tese que a mulher tem que ficar em segundo plano, que é o homem que deve tomar conta de tudo, deve estar à frente de uma família. Tanto que quando a gente fala de prover alimentos, é comum se falar o provedor, o homem provedor. Porque como é uma consequência cultural e histórica de séculos, séculos, no mundo, é normal, é normal, sim, é normal que as pessoas tenham uma concepção totalmente equivocada do papel da mulher na sociedade contemporânea. Então é por conta dessas situações que nós precisamos de convenções. E essas situações só existem porque nós não temos educação. Exatamente, nós não temos educação. Nas nossas casas, nós não fomos educados para que homens e mulheres sejam tratados em pé de igualdade. Não, 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 não. É muito comum, era no passado e ainda é hoje, que na célula principal de uma sociedade, e a célula principal de uma sociedade se chama família, que as meninas, desde novinhas, ganhem uma casinha, ganhem um jogo de panelinha, ganhem um jogo de xicrinhas, ganhem bonequinhas para brincar de mamãe, enquanto os meninos ganham carro, moto, bola, chuteira, videogame. Por que esse tratamento? Isso é uma forma de se discriminar a mulher desde a mais tenra infância. Olha, você vai se acostumando que os seus brinquedinhos só vão mudar de tamanho. Hoje é a panelinha, quando você cresce, você vai ter um panelão, um tacho. Para quê? Para você cozinhar para todo mundo. Hoje você cuida da casinha. No futuro você vai cuidar de uma casa inteira, você vai ser a dona da casa. E as mulheres que não foram criadas assim, e existem, sabe o que acontece? Gera conflito familiar. Porque o homem não foi criado para ser o homem do lar. Ele foi criado para ser o provedor, ou cabeça do casal. E a mulher foi criada, via de regra, para ser a dona da casa. Existem religiões que reforçam isso, inclusive. E quando eu não tenho essa criação comum, vira um fio desencapado. É, vira um fio desencapado. Porque aí a mulher não quer fazer o papel que costumeiramente, tradicionalmente é dado às mulheres. Não que isso seja correto. As despesas, as tarefas, as obrigações, os deveres domésticos devem ser repartidos igualmente entre homem e mulher. Essa é a grande finalidade da convenção para tentar eliminar todas as formas de discriminação da mulher. A mulher não tem que estar em segundo plano. E nem em primeiro plano. A mulher deve necessariamente estar no mesmo plano que o homem. Ela não é mais e não é menos do que o homem. A convenção tenta, de alguma maneira, plantar isso na cabeça das pessoas do mundo. Mas é muito difícil. É muito difícil. Desde 70, ou melhor, só em 79, é que a ONU foi se mexer, acordar e percebeu que precisava de alguma normativa ou diretriz normativa internacional para, de alguma maneira, interferir nessa discriminação desarrasoada entre homens e mulheres. E olha que interessante. No Brasil, no Brasil, o Brasil, na verdade, só assinou essa convenção em 81. Depois ele aprovou em 83, dois anos depois, né? Foi ratificado em 84, tá? Mas apenas em 2002, olha só a situação. Apenas em 2002 é que nós tivemos a sua vigência por esse decreto, que é o decreto 4.377. Em 84, ela já valia no Brasil, já valia. Mas a validade renovada, digamos assim, dela, aconteceu só em 2002 pelo decreto presidencial 4.377. Ela foi assinada pela ONU em 79. No Brasil, ela ganhou sua redação final em 2002. É muito tempo. É muito atraso. É muita letargia para quem quer ser considerado um país civilizado. Não é possível entender e aceitar que nós vamos continuar vivendo num mundo, num país, em que há diferenciação entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre índios e não índios. Essas diferenciações, elas nem sempre são úteis. E no caso de homens e mulheres, quase nunca é útil. Só é útil quando é para preservar a saúde da mulher, a vida da mulher ou a vida do feto de uma criança recém-nascida. Fora isso, eu acho que são poucas as regras que justificam a existência de uma discriminação. Proteção, sim, deve proteger. É necessário proteger. Porque nós não evoluímos ainda. Não. Está muito longe. Nosso grau de evolução é muito pequeno. A convenção é composta por 30 artigos e dividida em 6 partes. E ela tem um preâmbulo, uma introdução, que diz o seguinte. Ela ressalta, na verdade, a importância de se modificar o papel tradicional. Olha só, o papel tradicional do homem e da mulher na sociedade e na família. Para que se possa alcançar a igualdade plena entre homens e mulheres. Igualdade plena entre homens e mulheres. Sabe o que é isso? Igualdade plena entre homens e mulheres é uma sociedade em que o homem cuida da casa, assim como a mulher cuida da casa. O homem ganha um salário idêntico ao da mulher pela mesma atividade. Dias atrás eu estava assistindo o filme do Walt Disney. É, o filme do Walt Disney é um filme que chama assim, Walt Disney Antes do Mickey. Que mostra a trajetória do Disney antes do sucesso do Mickey Mouse. Da Minnie. E é um filme muito bacana, muito interessante. Vale a pena assistir. É um filme curto. Tem lá na Netflix, show de bola, um filme legal. Não é uma superprodução, mas também não é um filme porcaria. É um filme bem legal, bem bacana. E tem uma parte desse filme que me chama muito a atenção. Porque o Disney sofreu pra caramba antes de fazer sucesso. Mas sofreu muito. Ele foi à falência mais de uma vez. Ele não era compreendido. O talento dele não era compreendido. Um visionário, um cara preocupado com qualidade de desenhos e animação. Numa época em que ninguém pensava em animação. E ele já preocupava com animação de qualidade. Não era qualquer animação. Ele era genial. Era genial. Mas tem uma parte do filme dele que me chamou muito a atenção. Que ele monta um novo escritório de animação. Ele conseguiu um investidor que deu uma grana pra ele. Mas não deu grana suficiente. Ele deu só uma parte da grana pra ele. E aí ele precisava conter custos. Mas precisava de mão de obra. Principalmente pra desenhar. Aí o irmão do Walt Disney. O irmão do Walt Disney. Que passou a ser o administrador desse escritório. E numa conversa. Ele falou. Poxa, mas nós precisamos de pessoas pra pintar nossos desenhos. Pra colorir. Isso é importante. Aí o irmão do Disney disse assim. Nós não temos dinheiro pra isso. Nós vamos ter que nos virar. Nós mesmo. Nós não temos dinheiro pra isso. E o Disney não. Deve haver uma solução. Nós precisamos contratar pessoas. Deve haver uma solução. Aí o próprio irmão do Disney diz. Na frente da esposa. Na cunhada do Walt Disney. Vamos contratar mulheres. Porque elas custam mais barato. Fazem o mesmo trabalho que um homem. E a gente paga menos pra elas. Estados Unidos. Perceba que isso não é uma discriminação. Não é uma realidade brasileira. Apenas. Olá, meus amigos. E aí? Gostou da aula do professor? Grande professor. Professor top de linha. Aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso. Nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás. Quer fazer o nosso super, super curso básico. da Polícia Civil de Santa Catarina 2017. Convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.